Olá, amigos e amigas do canal da Classe Ficarro, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Renault Duster Oroch. Veículo com motorização 1.6, ano 2016, na versão Expression, está disponível aqui no nosso showroom. Você que está procurando uma picape para o dia a dia, um veículo com acabamento refinado e bom desempenho, ela é uma excelente opção. Ela traz de série faróis com refletores duplos, faróis de neblina, um veículo extremamente novo, possui o pacote Dynamic de acessórios. Veículo revisado em concessionária, possui manual e chave reserva. Traz rodas de liga leve aro 16, com perfil do pneu 215-65. Seus pneus estão em excelente estado, vocês acompanham comigo todos os detalhes. O seu revestimento interno é feito em tecido. Ela conta com vidros elétricos nas quatro portas, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista e coluna de direção com regulagem de altura. veículo com um pouco mais de 49 mil quilômetros rodados. Conta também com uma central multimídia extremamente completa, com navegação GPS, conexão Bluetooth, reprodutor de DVD player e um áudio de excelente qualidade. Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores. Tomada 12 volts. Um câmbio manual de 5 velocidades. Cintos de segurança com regulagem de altura. Airbags frontais. A horóquia ainda conta com uma assistência de direção hidráulica. Um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto. Temos o aviso sonoro de faróis acesos. Na parte traseira temos o encosto de cabeça para três ocupantes junto com o centro de três pontos. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. A horóquia ainda traz sensores de estacionamento, câmera de ré, um excelente espaço de caçamba com capota marítima. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test drive? Vemos fazer uma visita. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Rio de Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.